Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Edgar. Eu sou a Emily. Pessoal, a gente aqui no nosso canal fala sobre a nossa obra, que é essa que tá aqui atrás, desde lá de baixo até finalizar, até a gente alugar e viver bem sobre isso daqui. Pessoal, essa semana foi muito corrida. Normalmente eu gosto de pôr sempre um trechinho, né, durante a semana o que acontece na obra, só que eu não consegui vir aqui. Quem acompanha a gente no Instagram viu que minha semana foi uma loucura. Inclusive o resumo da semana vai ser pra gente também, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu não vi o que aconteceu, então pra mim tá sendo uma surpresa junto com vocês. Chegamos aqui, já estou começando a filmar daqui de cima as mudanças, tudo pra vocês. Enfim, então se você não nos acompanha lá no Instagram, acompanha a gente lá, tá saindo aqui, ó, nosso Instagram. Lá eu consigo postar um pouco mais diariamente. Enfim, essa semana a gente vai tentar fazer um vídeo pra vocês. se vale a pena ou não vale a pena ter terreno em declive, construir em declive, comprar o terreno. Se vocês têm curiosidade disso, vocês vão saber. Tem muita pergunta aí. É, tem muita pergunta sobre isso. E vocês vão saber o que a gente acha sobre isso, tendo esta visão aqui que é da nossa obra, obviamente, tá? Que é de um terreno em declive, para um terreno em declive. Então acho que o embasamento que a gente tem pra falar sobre isso, hoje, já é muito bom. Tá bom? Então eu vou passar isso tudo pra vocês, tá? No próximo vídeo que vai sair durante a semana. Isso daí lá pra quarta-feira a gente já vai gravar hoje também. Tá bom, pessoal? Mostrando aqui o que foi feito essa semana, ó. Essa semana eles finalizaram aqui, que tava quase finalizando, só que chovia, enfim. E lá em cima, ó. Tá vendo lá por dentro, ó, tudo já? Por dentro e por fora aqui, ó. Mas ali ainda tem uma partinha em chapisco. É, por dentro ali, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Embaixo ainda tá em chapisco. Pessoal, a Adgar, mas só fez isso essa semana? Não, fez lá atrás também, pessoal. Só que pra fazer lá em cima, tudo é muito mais difícil. Só na chuva, né? Por quê? Porque o material pra chegar lá em cima é muito mais difícil. Não é fácil igual aqui embaixo. E fora esse fator que a Emery falou, que é o da chuva. É um fator muito difícil também de acertar. Ah, e outra coisa, aqui nesse vídeo... Nesse vídeo não. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a janela e as pingadeiras da janela. Pra quem não sabe, espero que não esteja o vídeo aí. Vento, meu querido. Deu pra fazer um vento danado aqui agora. Enfim... Por que que dá aquela infiltração dentro da janela? O que que a gente vai fazer pra não ter ela? Enfim... Inclusive, ó, já tá uma dica aqui, ó. Acabei de trazer pro Damião. Não tive tempo de trazer essa semana. Então, eu vou deixar aqui já pra ele hoje. Bora lá, Emine? Bora, Fê. Então, bora lá ver o que que aconteceu, o que que já foi feito. Então, em 3, 2, 1, a gente vai chegar lá embaixo. Pessoal, chegando aqui embaixo, em alguns segundinhos... Meu, olha isso daqui, gente. Nossa primeira janela. Primeira janela, como diz a Emine. Janela. Meu Deus do céu. Olha lá, gente. Nossa primeira janela. Pra quem acompanha a gente aí, meu, desde o começo... Meu, a gente ficou super feliz agora que viu, sabia? Muito legal. Mas eu tô com uma dúvida. Manda dúvida. Ele tinha um bar na janela com... O plástico? É. E aí depois corta o plástico com o estilete. É? É. Pra não sujar. Pessoal, dá uma olhada aí. O reboco lá em cima, como já tá, ó. Eles já fizeram dois lances de reboco. Um ali no meio da janela, como diz a Emily. E o outro pra baixo. E agora eles já tão mais aqui, ó. Já quase tudo pronto pra fazer os outros andame. Pessoal, como eu falei, lá em cima tudo é mais difícil. Então eles tão fazendo como? Assim, ó. Por volta. Eles vão fazendo assim. Aqui, 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 aqui. Então demora um pouquinho mais. Mas olha como tá ficando com cara de casa pronta, né? Nossa. Muito legal, né? Eles devem ter feito mais alguma coisa lá dentro. Então, bora lá. Ver o que que fez, o que que não fez. Pra gente mostrar pra você. Porque como choveu muito essa semana aqui em Terra Preta. Nossa, demais, gente. Todos os dias. E aí na sua cidade choveu, gente? Choveu muito essa semana. Todos os dias choveu. E todos os dias eu tava de moto, trabalhando em São Paulo. Então, gente, eu tô verde quase. Tanta chuva que eu tomei. Esses dias. Mas é isso aí. Agora a gente vai entrar lá. Ah, diga, perguntaram da pingadeira. Teve um inscrito que perguntou, ué, mas tá rebocando. Eu já podia ter colocado a pingadeira. A pingadeira vai por último, né? Ela vai com massa em cima e finaliza. É, eu peguei um tempo pro Damião. O Damião falou assim que é tudo por fácil. Agora é só reboco. Não tem diferença entre ser o primeiro ou não. Lá na hora que eles forem fazer a... Aí já faz tudo. A pingadeira já coloca as coifas que a gente comprou e não entregou até hoje. Coifas não, ué. É, coifas não. Os rufos não entregaram até hoje. Eu não tive tempo de ir lá falar com eles, nem liguei também. Mas enfim, então foi isso. Bora ver o que eles fizeram aqui. Fizeram, né? Aqui, ó. Aqui, pelo jeito nada. Vamos ver. Eu vou olhar aqui e já volto aí. Achei o que foi feito. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Já cortou aqui, ó. Já fez aqui também o corte. Já instalou a caixinha, ó. Tudo na mesma direção da outra, pessoal. Dos dois lados, ó. Banheirinha também já tá no reboco, ó. Ó que bacana. Já fizeram o reboco do banheiro também. Aqui. E aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Acertaram lá. Lembra aquele corte, ó. Que fizeram errado. Eles quebraram no lugar certo. E já fizeram as tomadas. Que é da cama, tá? Da cabeceira da cama. E essa da pia. Tá certo, ó. Encanamento da pia tudo passado já. E do tanque também, ó, Emily. Dá uma olhada. Acendedor e tudo já, ó. Gente, agora é a hora da gente tirar foto, medir, pra ter o mapa dos encanamentos, pra gente nunca furar em cima deles, né? Que é tão importante o registro. Porque a gente filma pro nosso canal, mas passa, né? E aí, como é que você vai ter certeza de onde tem cano? Então, eu já tirei foto. E aí, a gente vai ter que tirar a medida pra saber, olha, de, sei lá, 40 centímetros pra esquerda tem um cano. É, da parede pra 40 centímetros. Vai dar essa parede pra cá, 40 centímetros, não pode se furar nada. Então, a gente vai fazer isso, vai deixar esse vídeo no nosso YouTube. Creio que a gente não vai liberar esse vídeo, mas a gente vai deixar como uma lembrança nossa, um arquivo nosso, tá bom? Então, a gente vai subir lá em cima pra ver se tem mais alguma coisa. Até porque subir lá embaixo não dá, né, gente? Verdade. E aí, a gente já finaliza o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostando por enquanto. E vamos lá em cima ver o que que fez. Mostrei. Acabei de mostrar. É, também não vi. Então, vai lá que eu vou subir lá pra olhar. Acabei de vir aqui em cima olhar. Realmente não foi feito nada aqui em cima ainda. Eles ficaram mais na parte de baixo, né? Mas é isso. Nossa obra, essa semana, andou. Até que andou dentro do possível por conta da chuva. E por conta da altura também, né, pessoal? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas da semana passada, né? Ah, é verdade. Sobre a casinha lá de baixo? É, a gente perguntou no vídeo da semana passada o que vocês achavam sobre ter uma kitnet ali, né? Uma kitnet pequenininha ou não. Um jardim. Um jardim. Muita gente, acho que os nossos amigos kitneteiros, todos falaram pra gente fazer kitnet. Mas os inscritos falaram, ah, não, faz um jardim, vai ficar mais um bonito jardim. Então, assim, a gente ainda tá em dúvida. Confesso que a gente já fez. A gente até tá em andamento com um projetinho com uma engenheira. Pra ver como é que fica. Pra ver como é que ficaria, né? Com o espaço mínimo que a gente tem. Gente, vocês não tem noção. Dá pra ter uma kitnet de aproximadamente 15 metros quadrados externos e interno ficou com 13 e pouquinho. Então, assim, a gente tá... Cabe muita coisa. É, cabe muita coisa, gente. Ficou maravilhoso. Cabe até lavanderia. Com lavanderia. Com a lavanderia. Então, assim, a gente tá em fase de pensamento, até porque a obra tá correndo. Se fosse fazer mesmo, não vai ser agora, vai ser depois. É, depois que acabar essa parte. Exatamente. Então, a gente ainda tá pensando. A gente ainda, sim, independente de ter a kitnet ou não, a gente quer fazer um paisagismo legal. A gente quer colocar planta. A gente quer deixar um ambiente bem agradável. Inclusive, deram a sugestão, Edgar, da gente fazer um jardim... Em cima, né? Em cima dela, né? Isso é interessante também. É, até porque se a gente fizer um telhado embutido, gente, vai ficar feio. Não, um telhado embutido não dá. A pessoa vai ficar vendo um brasilite. Não é legal. Então, a gente teria que fazer um telhado, tipo esses, assim, convencionais, né? Tipo esses daqui. Esses de telha, assim. É, esqueci o nome desse telhado. Então, assim, a gente tá em pensamentos. E outra coisa que estão cobrando muita gente, duas coisas, Edgar. O vídeo da Socorro. Gente, a Socorro tá passando por uns perrengues muito tristes. Essa semana eu conversei com ela. Ela não conseguia nem falar comigo direito. Ela falou que aconteceram... Primeiro aconteceu com uma kitnet, com a segunda kitnet, com a terceira. Ela teve problema com as três kitnets que a gente mostrou. Os três inquilinos. Então, assim, ela tava muito chateada. Ela não conseguiu nem me explicar qual que foi esse último problema. A gente não teve nem como marcar com ela, né? Porque ela falou que ela precisa se restabelecer um pouco. Porque tá acontecendo várias coisas na vida dela. A gente vai fazer esse vídeo, mas no tempo da Socorro, tá, gente? Com relação a gente ir a Socorro, né? Na kitnet. Não da Socorro, mas em Socorro. Em Socorro, porque a Ana Barbosa convidou a gente, né, Edgar? Pra visitar, né? Pra visitar. A obra concluída, na verdade. Nossa, a kitnet dela tá pronta, gente, pra ser alugada pelo Airbnb. Então a gente vai marcar de lá, né, Edgar? Também, gente. E ainda precisa ir ver a obra do Tiago também, que eu tô devendo essa visita aí pra vocês. A gente tá meio atribulado. Tá acontecendo várias coisas. Na nossa vida profissional. Profissional, vamos dizer assim. Profissional. E não é fácil, é tudo em cima da gente, né? Então eu tô muito atarefada, assim, demais mesmo de não estar ficando casa. Acho que foi a primeira vez em seis meses que você não veio na obra essa semana. É, é muito... Eu não tive, não fiquei em casa quase. Então quem acompanha a gente no Instagram tá acompanhando lá, não é fácil, mas é isso aí, gente. Não achem que a gente esqueceu desses vídeos, a gente vai fazer, mas tudo no seu tempo, gente. É que realmente nem tudo dá, gente. É muito difícil, a gente não vive de YouTube, a gente não vive disso daqui ainda. Então a gente ainda tá na Corrida dos Ratos, assim como a maioria que assiste a gente aqui. Ou quem não tá, um dia a gente vai chegar no seu posto também, tá bom? Mas até chegar lá, gente, é uma caminhada bem difícil, bem bruta. E assim, não põe empecilho, gente, porque olha, a nossa vida é muito atribulada, muito. Por isso que eu falo, quem não acompanha a gente no Insta, acompanhe, gente. Acompanhe, porque lá vocês vão ter ideia um pouquinho de como é, porque eu também não posso tudo, senão eu ia ficar chato demais. Eu ia falar, não é mais sobre isso aqui, gente. Não, Deus me livre, sua vida é um inferno. Mas é isso, gente. O intuito lá é você não pôr empecilho na sua vida e dificuldades. Dificuldades todos nós temos. Eu tenho, a Emily tem. Vocês têm. Todos nós temos, gente. Então, bora pra cima. Não tá sendo fácil, não vai ser fácil. Mas se Deus quiser, pra mim, estar onde está já é uma grande vitória. Eu já... Lembra quando a gente começou a obra, a gente falou assim, gente, acho que o nosso sonho é fechar o telhado. Fechar o telhado e parar. Se fechar o telhado e parar, tudo bem. Pelo menos a gente fechou. Ou a primeira laje. Depois foi a primeira laje, gente. Então, assim, pra gente, tá sendo uma grande vitória estar onde está já. Se um dia a gente vier a parar, pode ter certeza que foi muito mais do que a gente imaginou, tá? E, enfim, então eu conto com... Se Deus quiser, não vai parar. Se Deus quiser. É, e eu conto com o like de vocês, eu conto com a inscrição de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem não conhece a gente, compartilhe pra quem não conhece. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo do nosso terreno em declive. Ou não em declive. Vocês vão saber o que a gente acha. Vale a pena? É. Vejo o próximo vídeo. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma